Produtores de 21 estados se reúnem na 21ª edição da Expo Cachaça. Na tradicional feira aberta ontem no Expo Minas estão as melhores cachaças do Brasil. E acredite, tem garrafa que pode custar 2.500 reais. Esta mineira trouxe a amiga lá de São Paulo para a tradicional feira da cachaça. Tudo aqui está delicioso, o atendimento às pessoas, bonitas, sabores maravilhosos. Você é Minas, né? Fazer o que, uai? Seria que é bom demais, sou. Primeira vez que eu estou aqui, estou gostando bastante. Você já teve oportunidade de circular aqui, o que mais chamou a atenção? Olha, estou conhecendo agora o licor de cachaça. Conheci a cachaça, os licores, mas os dois juntos é a primeira vez. Este grupo veio da Paraíba para expor e conhecer outras marcas. Vim me prestigiar, né? Os demais, tivemos de prestigiar o evento. E, para mim, como é a primeira vez, vim conhecer Minas Gerais, estou adorando. Só não encontrei o frio aqui, mas encontrei as cachaças. Esta é a 29ª edição da Expo Cachaça, um espaço de interação entre a cadeia produtiva da bebida. De garrafas, rótulos e barris, até o produtor e o consumidor. 200 expositores esperam receber 60 mil visitantes e movimentar 55 milhões de reais nos quatro dias de evento. E aqui, tem cachaça para todos os gostos e bolsos. Os preços das garrafas variam de 20 até 2.500 reais. E eu já vou explicar o valor. Esta preciosidade foi envelhecida 12 anos, é edição limitada, foram produzidas apenas 2 mil unidades e a embalagem é banhada a ouro 18 quilates. A gente faz o nosso e experimenta os outros, para saber como que está. Como que está? Está muito bom, viu? Muito bom. Tem muita cachaça boa. O evento todo está especial. E um detalhe, por aqui, a degustação é gratuita. A gente, às vezes, nem engole, né? A gente, às vezes, só sente o aroma, o paladar dela e descarta, porque senão a gente não consegue nem ir embora depois. A cachaça movimenta 7,5 bilhões por ano, incluindo a cadeia produtiva como um todo. Entre os destilados no Brasil, ela representa 86% dos produtos comercializados e consumidos. E o setor está de olho no mercado externo. A cachaça está presente em 70 países, mas quando a gente fala cachaça, não é a nossa cachaça de alambique, é a nossa cachaça de maior valor agregado. Então, nós temos que colocar essa cachaça, que está ganhando muitos prêmios internacionais, nas vitrines do mercado mundial. Agora, para isso, o setor está trabalhando exatamente nisso. Nós precisamos ter boas embalagens, bons produtos, para conseguir disputar no mercado internacional em condições de igualdade. E a estrela do evento também serve de ingrediente para o acredite, sorvete e até para curar o queijo. Usado para fazer essa deliciosa iguaria que a gente tanto ama e a cara de Minas Gerais. Só assim para eu experimentar um produto da feira. E no meio de tantos convidados, olha quem nós achamos prestigiando o evento. Para o apresentador Mauro Tramonte, investir no segmento gera emprego e renda. A expôr cachaça é maravilhosa. E isso não é só para que a pessoa beber, é para incentivar a cultura da cachaça, o emprego que dá, a renda que gira. E isso é muito bom, porque você leva só o turismo, a gastronomia de Minas Gerais, mostrando que as melhores cachaças são de Minas Gerais. Só quem não provou, não sabe. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. O Tramonte foi ontem, vou hoje, André Rocha amanhã, Elvis domingo. Vai até domingo a expôr cachaça no expôr Minas. Amazonas 6.200 no bairro Gamileira. A programação tem shows todo dia. A entrada custa R$ 25,00 a inteira, tá? Informações pelo site que está aí na tela, ó. Mas vai de táxi, gente boa. Não vai dirigir, não.